Olá, seja muito bem-vindo ao Guia Anônima e hoje iremos falar de alguns jogos que foram destruídos pelos hackers. A gente sabe que o mundo dos games sofre com a praga hacker desde sempre. Qualquer que seja o jogo, sempre terá aquele brother espertão que vai criar uma trapaça para ser melhor do que os outros. E hoje, veremos alguns jogos que foram totalmente destruídos por esses cheaters malditos. E se você gosta desse assunto e gostar do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, não se esquece. Um dos jogos com maior potencial nos games de sobrevivência era o DayZ. Porém, o game foi devastado pelos cheaters, que desmotivavam a cada partida os jogadores justos. Esses jogadores que acabaram pagando 60 reais ou mais para tomar HS através da parede. Agora vamos falar de dois games dos mesmos desenvolvedores e com nomes muito parecidos. O Infestation Survivor Stories é mais um jogo de sobrevivência que foi detonado pelos trapaceiros. Tanto que o game realmente parou com as suas atividades. Quem comprou ele na Steam, teve pelo menos a possibilidade de ter sido reembolsado pelo fracasso do anti-cheater. Mas a empresa desenvolvedora não desistiu. Foi lá e criou um outro game com um nome muito similar. Na verdade, o jogo todo é muito similar. É o Infestation The New Z, que é um free-to-play que está disponível no Steam. Mas o game seguiu os mesmos problemas do seu antecessor. E além de muitos hackers, tem uma quantidade absurda de bugs. Agora vou falar de 4 FPS gratuitos em seguida. E que com certeza algumas pessoas vão discordar de mim, viu? Mas bora lá! Warface. O game distribuído pela Level Up, apesar de ter uma proposta muito legal com FPS diferenciado, aquele que você pode dar carrinho nos seus adversários, não resistiu aos cheaters, que apareciam em 11 de cada 10 partidas jogadas. Eles estavam em todos os lugares. Mais um jogo criado pela Level Up. Esse sim foi destruído pelos hackers. A empresa tentou colocar um anti-cheater novo, mas os nerds pilantras não desistiram de criar os seus speedhacks. E foram culpados pelos servidores dos jogos ficarem mais vazios. E o famoso FPS distribuído pela Z8 Games, o Crossfire, sofre com temporadas de hackers. O game fica sem nenhum cheater durante algumas semanas, mas infelizmente não dura pra sempre. O Imboot ou O'Hack come a solta no jogo que reveza entre dias, com e dias sem cheatados nas partidas. Assim como os games anteriores, o Point Blank tem até hoje uma grande dificuldade com os O'Hacks e no Recórios da Vida. Vários jogadores abandonaram o jogo da on-game para se aventurarem em outros joguinhos com um número menor de bonecos voando pelo mapa. Agora vamos parar um pouquinho de FPS e vamos seguir pra dois joguinhos bem diferentes da nossa lista. O Grand Chase é um outro joguinho da Level Up que foi destruído pelos nossos queridos, amigos maravilhosos hackers. O GC sofria com códigos que deixavam o trapaceiro como um deus no game. Ele simplesmente não tinha caudal nenhum, ou seja, era enxurrada de poder infinito a todo momento na sua cabeça, ganhando assim nas partidas PVP em menos de 10 segundos. E aí o nosso primeiro jogo mobile da lista, Pokémon GO, faleceu há bastante tempo aqui no Brasil. E é claro, também pela falta de atualizações e melhorias que a Niantic prometeu e demorou pra caramba pra cumprir. Mas um dos graves problemas foram os cheaters, que usavam o GPS fake normalmente em computadores e começaram a jogar o game antes mesmo dele chegar oficialmente aqui no Brasil. Ou seja, enquanto você começava a jogar Pokémon, os cheaters já tinham um Charizard mais forte do continente. Aí eu quero saber como é que você ia conseguir conquistar os ginásios. Esse foi um dos grandes motivos para o joguinho da Niantic simplesmente não ter quase nenhum jogador aqui no país. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se tem algum jogo que não tá mais assim, que melhorou. Se tem algum game que também foi destruído e a gente não citou aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, tem muito vídeo bacana pra assistir no canal. E não esquece de compartilhar com os amigos. É muito importante esse compartilhamento. A gente tem aqui disponível um curso de invasão com o NJRT e um curso de Google Hacking. Além de mais alguns vídeos bem interessantes. Valeu e até a próxima. Fui!